e para as letras e para que também não é bom para que eu vou disponibilizar alguns abrir tá bom tá bom aqui na época que todo tipo assim e eu vou mostrar uma coisa Eu vou mostrar uma coisa pra vocês Que nós batemos a meta de 60 inscritos Eu fiz o bonus, somos mais de 80, tá bom Mas eu vou mudar, se que eu puder E gente, tem o nosso sobre, ó A gente tá com 62 visualizações, ok Então tá tudo super bem, né E pessoas, lembrando que esse conteúdo Vou dar os créditos, tá bom E os créditos eu irei dar Para o canal Redagazinho, meu Deus, mano Redagazinho, tá bom, que foi nesse vídeo aqui que eu vi E tchau mais Primeiro você vai entrar no seu gravador, né Eu peguei esse gravador, que foi o relatório Que eu não conheço nem aqui E aí o tela Agora, você vem aqui, né Sem denagem, tá bom Deixa eu dar a cor e grilha E... Aí você vai vir no preço, né, tá bom Aí você vai me revelar as duas noções do vídeo E você pode colocar aqui, ó 208, 700, 400 500, 400, 600 200 e 400 E aqui, tá bom pra vocês saberem Que eu vou super legal Tem esses modos Eu acho que era bem bonitinho mesmo E se você gostou desse vídeo E aqui, aprende a super mais Clica no gostei E também deixa o like Tá bom se você gostou Nesse foi o vídeo Espero que vocês tenham super gostado Desculpa, eu não falei se sumiu Eu sou isso, tá bom Porque você estava sem memória Então Eu ainda vou colocar a minha memória Porque eu não fui na lua Eu ainda vou tocar a minha mãe Então ela comprou uma capa Quando eu me senti triste, né E tira mais Então esse foi o vídeo Pra vocês super gostaram Um beijo até o próximo vídeo Fui Ai gente, e outra notícia Super importante A gente vai ter 82 80 Seguindo no Instagram, tá bom Muito obrigada Agora foi de verdade E se inscreve no Instagram, tá bom E aí E aí E aí E aí E aí